O que você acha de luta da queda de rendimento do lote? Marcelo, não entendi até agora. E eu vou dizer a você, eu acho que o esporte cometeu um erro gravíssimo na sua comunicação com a torcida. Permitir, eu estava louco para dizer isso na rádio lá, mas eu vou dizer aqui também para você, permitir que jogadores se reúnam para fazer uma espécie de coletiva contra a torcida. Eu acho que ali um clube não tem uma gestão de comunicação decente que pense que aquilo ali é um tiro no pé, entendeu? Porque você não pode jamais dizer, torcedor, fique em casa. Torcedor, não venha. Torcedor, caramba, vem pagando ingresso desde o começo do campeonato, tirando de onde não tem, está apoiando, está vibrando. Ele vai vibrar e apoiar na boa e vai vaiar quando tiver mal. Isso é característico do torcedor. E o jogador não é para fazer isso, não. O jogador é para jogar e treinar, entendeu? E o dirigente pode ir lá, fazer uma crítica, conversar. E mesmo assim, tem que ter um certo respeito para a torcida. É sua excelência o torcedor, meu amigo. É ele que paga tudo, ele que banca tudo. Ele que é sócio, ele que vem comprar camisa, ele que gasta no clube. Aquilo ali para mim foi um tiro no pé. Até porque mexeu com o relacionamento da torcida com o Love. Eu acho que ele mexeu com a cabeça dele. Porque ele já estava mal e ficou pior. Depois daquele... Tem uma razão. Ali a questão de, primeiro, bater uma vaidadezinha do Love. A Love se achando o ídolo. Não precisa. Como se fosse o porta-voz da torcida. Mas quem comanda tem que evitar isso, Marcelo. É, ele se expressou mal. Eu acho, mas veja só. Eu acho que aquilo ali não é defender... A gente tem amigos da equipe de presa lá do esporte, mas não é nem querendo defender os companheiros. É uma coisa da minha visão. Muitas vezes o jogador se reúne, o assessor de imprensa, nem o diretor de comunicação, nem sabe. A gente não sabe. Não é dele, não. Agora eu acho que... Ele é um de tudo mais grave, Marcelo. Aquele foi um vídeo que foi editado para depois botar no ar. Então, bicho, será que ele está editado? Ah, não. Retiro o que eu disse. Retiro o que eu disse. Retiro o que eu disse. Eu pensei em uma coisa diferente. Eu pensei... Não. Que ele tinha ido lá com a imprensa lá. Não foi ao vivo, não. Ah, não foi, não? Ah, então retiro o que eu disse. Não foi ao vivo, não. Então foi aprovado também. É que o vídeo é editado. É isso que eu estou dizendo a você. A gestão de comunicação... Eu não sei nem se é o excesso pessoal. Deve ter um diretor de comunicação. Se não tem, devia ter. E esse cara dizia, gente, isso aqui não, gente. Não podemos botar um negócio de se doar. Vocês estão malucos? Vai botar um jogador do clube falando mal da própria torcida. O que logo poderia ter feito era pedir para apoiar constantemente a equipe. Pronto. Não, e outra coisa. Vai um jogador só. Vai um grupo de atletas ali se desgastando. Rapaz, eu aprendi o seguinte. Jogador, como é que ele dá resposta para a torcida? É treinando bem, jogando. Não é obrigado a jogar bem. Mas a luta, a entrega, ela tem que haver. Se o torcedor perceber... Não, pode... Perdão, pode continuar. Se o torcedor perceber essa entrega... Tu lembra de Marco Zero? Marco Antônio jogou no Santana? Sim, Marco Antônio. Não fazia um gol, fazia nada. Mas corria o campo todo, brigava, dava carrinho. A torcida adorava ele. Era, era, era. Adorava ele. Porque via entrega, então jogador tem que dar resposta no campo. Entendeu? Não é em vídeo, em fazer matéria. Não, não. Eu acho que foi um erro grave. E aquilo afetou o Love psicologicamente. A torcida ficou dizendo... Love, isso não é para fazer gol. Fica em casa tu também. Houve uma... É impressionante essa... Vamos dizer assim... O desencaixe do elenco. E a falta de sintonia hoje com a torcida. Embora a torcida esteja... A gente tem que observar... Mas está indo. Está indo. Está apoiando. E apoiando também. Apoiando também. Agora... Contra a chapa foi assim. Foi, foi. Contra a ponte preta foi assim.